Cleiton Lacerda Devora minha boca, uma vontade louca, assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a só, diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Oh, paixão Cleiton Lacerda Tocando no seu coração A galera de Rui Barbosa na Bahia Aquele abraço Cleiton Lacerda Essa é a pegada Adoro não Adoro o seu jeito Uhu De fazer amor Me pega de surpresa Ah, ah, ah E chama e logo vou Devora minha boca, uma vontade louca Assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma desação Diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Ao vivo é mais gostoso Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Vê se o que tiver pra vestir Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vá me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim ó Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Visto o que tiver pra vestir Sei que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vá me deixar Que num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim ó Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Tô doente sem você Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Eeeeh, deixa cair Eeeeh, deixa cair Aô, trem! Cleiton Maceda Pros corações apaixonados Cleiton Maceda Essa é a pegada Tranque a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor é pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abre o meu coração E abre o meu coração Aô, paixão! E pra cantar comigo Cristiano Neves A paixão do Brasil Oh, Cleiton Maceda Essa é linda demais Tamo junto! Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo E pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Oh, Cristiano Neves Cantou bonito demais Mais sucesso pra você Oh, Cleiton Lacerda É isso aí Só faltou uma pirita E um pé de frango É verdade Alô minha galera da Bahia Um abraço de Cleiton Lacerda Pra vocês Ao vivo e em ritmo de Serena É esta Quero assar comigo? Legal Uau Meu bem Vista melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Que eu quero apresentar a multidão Meu bem Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Ô Vai Alô Mutequeiros do meu Brasil Um forte abraço do Cleiton Lacerda Toca a voz aí Aos corações apaixonados Cleiton Lacerda Essa é a pegada Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Uou! Ao vivo! Sucesso! Só sofre de amor quem não tem amor pra dar Cleiton Lacerda A seresta apaixonada Cleiton Lacerda Essa é a pegada Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Sentado num boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minha Ouvindo o maldão de rasgar Vontade de se afogar Uma cacimba de pinga Chamei o garçom na minha mesa Perdi com gentileza Para desligar O som daquele paredão E insistentemente insistir em tocar E insistentemente insistir em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Juntos eu e ela aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela aqui nesse bar Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer E pra cantar comigo O meu amigo Amado Brasil Deixa comigo Meu parceiro Cleiton Lacerda Aqui seu coração não bate Só apanha Pare este som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão O coração não para de doer Pare este som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão O coração não para de doer Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minha Ouvindo um modal de rasgar Vontade de se afogar Numa cacimba de pinga Já dei o garçom na minha mesa E pedi com gentileza Para desligar O som daquele paredão Que insistentemente Insiste em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar Pare este som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão O coração não para de doer Pare este som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão O coração não para de doer Meu parceiro Cleiton Lacerda Que honra que tá com você Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufoca a nossa voz Amantes ardentes Amantes ardentes Criaçós Sem mais que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Cleiton Lacerda Essa é a pegada Já amanheceu Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufoca a nossa voz Amantes ardentes Amantes ardentes Criaçós Sem mais que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Cleiton Maceda Essa é a pegada Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso é pouco tempo Eu penso em ti A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância Essa distância às vezes Tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque eu sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei Seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele O que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância Essa distância às vezes Tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Essa distância às vezes Tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou sorrindo Se estou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz Isso é todo tempo Que eu penso em ti A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você Cleiton Maceda Essa é a pegada Na seresta apaixonada Você está pensando que vai encontrar uma cópia minha Por aí Pode procurar Mas não vai encontrar Aquilo que só acha em mim Quem é que faz amor Que faz arrepiar o seu corpo inteiro 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 Tintim por tintim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tintim por tintim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora Na mesma hora vai se arrepender Vai se arrepender Vai se arrepender Ei paixão Essa é pra beijar na boca hein Falando de amor Cleiton Lacerda Você está pensando que vai encontrar uma cópia minha por aí Pode procurar Mas não vai encontrar Aquilo que só acha em mim Quem é que faz amor Puxando o seu cabelo Que faz arrepiar o seu corpo inteiro Que te faz suar debaixo do chuveiro Vai lembrar de mim Tintim por tintim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tintim por tintim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora vai se arrepender Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tintim por tintim Tintim por tintim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tintim por tintim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora vai se arrepender Entrem É pra tocar no seu coração Na celeste apaixonada Na celeste apaixonada No caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Esse cara Cleiton Maceda, essa é a pegada Pra cima, vem, vem, vem Chama, chama Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordá-se e cê segue sendo A maior saudade de todos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordá-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Alô, figanadas do meu Brasil Vai o meu abraço de Cleiton Lacerda Aguenta coração apaixonado Cleiton Lacerda Essa é a pegada Quanto vale uma noite de amor? Vale mulher a um homem apaixonado? Diga quanto tenho que pagar Essa noite quero ficar do seu lado Há quanto tempo fico esperando Esse momento entre nós acontecer Para que eu possa realizar meu sonho Essa noite Quero ser o dono do seu corpo sedutor Embriagado de paixão Que carinho Nem que eu tenho que pagar dobrado Essa noite Nessa noite eu não vou dormir sozinho Quero sentir o seu corpo Junto ao meu Ter os seus beijos Seus abraços Estou bebendo Estou bebendo Confesso que te amo Essa vai ser a nossa noite Que amor É Coração apaixonado Aô Paixão Cleiton Lacerda Em ritmo de seresta Pra vocês É É madrugada Eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro Toda vez que eu abro guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Usei lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele diga para mim Onde anda agora o seu manequim Cleiton Maceda Essa é a pegada É É madrugada Eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Usei lembrança Usei lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele diga para mim Onde anda agora o seu manequim Ou Ao vivo Chora Essa doce está apaixonada Alô, bovão apaixonado E essa vai do Cleito Lacerda Pra você que sofre de paixão Todas as noites Venho nesse bar Parada fina Minha tristeza Todos sabem A hora que eu chego Deixa reservada No canto dessa mesa Manda retirar As outras cadeiras Para ninguém Sentar a meu lado Se ela não pode Vim sentar comigo Não sentar ninguém Nem mesmo um amigo Pra não ver chorar Esse embriagado Na toalha branca da mesa Em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo Alô, seu garçom Traz mais uma Isso é bom demais Isso é bom demais Alô, seu garçom Cleito Lacerda Essa é a pegada Todas as noites Venho nesse bar Parada fina Minha tristeza Todos sabem A hora que eu chego Deixa reservada No canto dessa mesa Manda retirar As outras cadeiras Para ninguém Sentar a meu lado Se ela não pode Vim sentar comigo Não senta ninguém Nem mesmo um amigo Pra não ver chorar Esse embriagado Na toalha branca da mesa Em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Fumo um cigarro e peço mais uma Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Como pode alguém falar de amor Meu Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir A vida da gente Descobrir Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A vida da gente 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 É na pegada do CL Os corações se apaixonar Tá de namorado novo Toda hora apostando no fim E na legenda diz Relacionamento sério Por isso seu coração não se decide Vive só olhando os meus stories É que eu tô, ele tá off Te faço gemer na minha cama box E na hora do love Ele não sabe o que fazer Chama-nos a beber Chama-nos a beber Se tem um probleminha Ele não sabe resolver Chama-nos a beber Chama-nos a beber Se tem um probleminha Ele não sabe resolver Chama-nos a beber O pai tá aqui pra você Vem, vem, vem Oh meu bem Chama-nos a beber Cleiton Maceda Essa é a pegada A de namorado novo Toda hora apostando no fim E na legenda diz Relacionamento sério Por isso seu coração não se decide Vive só olhando os meus stories É que eu tô, ele tá off É que eu tô, ele tá off Te faço gemer na minha cama box E na hora do love Ele não sabe o que fazer Chama-nos a beber Chama-nos a beber Se tem um probleminha Ele não sabe resolver Chama-nos a beber Chama-nos a beber Se tem um probleminha Ele não sabe resolver Chama-nos a beber 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 Cleiton Maceda Essa é a pegada É paixão de mãos, Cleiton Maceda Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deutra estava no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade? E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada Me liga Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Você nem pensa Me grita Me liga Me liga Me liga Me liga Até a próxima vida Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Eu não sei Você nem pensa Mas se der ruim com esse doido aí Eu não sei Me liga Eu não sei Eu não sei Eu não sei O sol chegou tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver todo o seu corpo Descoberto linda, linda E uma vontade me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo No seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço eu vou saindo E deixa aqui meu coração E no meu carro me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo No seu corpo devagar E no trânsito agitado Suavemente, vejo seu rosto Para não te acordar E no trânsito agitado E no trânsito agitado E no trânsito agitado No trânsito agitado Eu sofro No retrovisor eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer 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 Tenho que te esquecer